Bom, vamos começar a refri. Traz uma palhetinha aí, refri. Vamos começar aí com uma música que eu prometi pra... O que que houve? Ó o refri, tem aí. Deixa eu puxar o computador mais pra perto aqui. Galera chegando agora. Bora. Vamos lá então. Vai ser ficado ainda, vamos assim mesmo. Eu vim, eu sei que é madrugada, mas sei que não dá nada bater na tua casa. Eu vim, eu vim buscar meu violão, o resto da canção, que nunca terminou pra mim. Não, não quero conversar, sei que vai doer, se o teu cachorro vir brincar comigo. Não, não vai adiantar falar como o neném, se já não é mais meu bem. Eu vim, não vou deixar você me ver chorar. Agora eu vou lembrar de tudo aquilo que o meu pai falou pra mim. Eu vim, não vou deixar você me ver sofrer, eu tenho que aprender que todo grande amor acaba sempre assim. Eu vim, não vou deixar você me ver sofrer, eu tenho que aprender que todo mundo vai dar uma coisa. Eu vim, não vou deixar você me ver sofrer, eu tenho que aprender que todo mundo vai dar uma coisa. Eu vim, não vou deixar você me ver sofrer, eu tenho que aprender que todo mundo vai dar uma coisa. Eu vim, não vou deixar você me ver sofrer, eu tenho que aprender que todo mundo vai dar uma coisa. Eu vim, não vou deixar você me ver sofrer, eu tenho que aprender que todo mundo vai dar uma coisa. Eu nunca me esqueci de tudo aquilo que o meu pai falou pra mim, falou pra mim. Eu vim, eu não vou deixar você me ver sofrer, eu tenho que aprender que todo mundo vai dar uma coisa. Nosso próximo disco ou não Aí tá o Uma questão aí que vocês podem me ajudar a resolver Agora Vitor Clay Vai Você tá aqui, você pode sair Claro, vai lá, toca a queixa Aí rapaziada Bora Jogê Nunca pensei Em te ter longe de mim Mas esse dia chegou Nunca pensei Que tudo fosse ser assim Mas é o fim do nosso amor Anjos desceram do céu Pra me ajudar A te encontrar Flores com cheiros de mel Vieram até mim Pra me contar Que houve Um grito de dor E eu senti Que era o fim do nosso amor Mas sei bem Qual é o seu valor Dance Na batida forte de um tambor Vai, mandou Vai, mandou Vai, mandou Vai, mandou Nunca pensei Em te ter longe de mim Mas esse dia chegou Nunca pensei Que tudo fosse ser assim Mas é o fim do nosso amor Anjos desceram do céu Pra me ajudar a te encontrar Flores com cheiro de mel Vieram até mim pra me contar Que houve um grito de dor E eu senti que era o fim do nosso amor Mas sei bem qual é o seu valor Dance na batida forte de um tambor 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 Eu vou votar no... É só questão de afinidade mesmo, tá? Não é nada pessoal. Eu vou votar no... Quando eu vou pescar, quando eu vou no mar Eu acordo cedo e vou trabalhar Minha mulher chamou, tenho que ir Vou votar e esperar, rodoiar Eu disse, ah, eu sou marinheiro Eu vivo na beira do mar Eu não preciso de muito dinheiro Quando eu vou pescar Eu disse, ah, eu sou marinheiro Eu vivo na beira do mar Eu não preciso de muito dinheiro Eu não preciso de muito dinheiro Quando eu vou pescar Quando eu vou no mar Eu acordo cedo e vou trabalhar Minha mulher chamou, tenho que ir Vou votar e esperar, rodoiar Eu sou marinheiro Eu sou marinheiro Eu vivo na beira do mar Eu não preciso de muito dinheiro Quando eu vou pescar Quando eu vou pescar Quando eu vou pescar Eu vou botar o tomo de um navio O marinheiro só Meu Deus Eu sou marinheiro, eu vivo na beira do mar Eu não preciso de muito dinheiro, quando eu vou pescar, quando eu vou pescar Bom, Bial, meu voto vai pro Bruno Clay, porque ultimamente ele tem brigado muito na casa Quem ganhar vai ganhar um milhão Quem ganhar a Twitchcambrother vai ganhar um milhão Tá aqui um milhão Vamos lá então Refri, refri, afina aqui Deixa, deixa, agora deixa Essa Twitchcam hoje é uma homenagem à nossa querida e amada Thais Costa Que tá doente e que vai sair dessa, com certeza, porque pode crer Que tudo, 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 tudo vai dar certo Talvez não seja nessa vida ainda Você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar Eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar Mas no fim vai beijar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentira sem ter mais mentiras pra viver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Pode crer que tudo vai dar certo Se você ainda vai ser a minha vida Eu não sou pescador, sonhador Eu não sou pescador, sonhador Eu não sou pescador, sonhador Talvez não seja nessa vida ainda Mas isso ainda vai ser a minha vida E uma abelhinha vai bater o mel E se ainda a galva vai pintar o céu O vento incerto vai sobrar do mar Pode crer que tudo vai dar certo O barulho, o barulho, o barulho O barulho Alô, Thais Costa, pra você Tenho a certeza de que tudo, 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 tudo vai dar certo Na vibração, na positividade, armando e banda Na verdade, no amor e na fé Pode crer que tudo vai dar certo Aí, próximo, Vitor, venha Tá, eu já fui, eu não vou mais falar em tom da casa Já foi, minha vez Vou tocar uma música aí que a Thais é Eu sei que ela gosta muito e eu tenho certeza que vai dar tudo certo no final Como o Armando falou Todos nós aqui estamos rezando por ti e vai dar tudo certo Aí, Thais Se quiser sentir algo que te faça sorrir Me deixa entrar no teu coração Pra poder te mostrar Que é simples assim Vem pra perto de mim Essa parada de dizer que não me quer Eu já tô ligado e eu já sei como é que é No começo é assim, depois você esquece Eu sei que é meu calor que te aquece Se tu tá confusa, imagina como eu tô Eu não consigo nem mostrar o meu valor Quando a gente se encontra, eu tento conversar Mas a tua boca me convida pra beijar Se quiser sentir algo que te faça sorrir Me deixa entrar no teu coração Pra poder te mostrar que é simples assim Vem pra perto de mim Vibrações positivas E muita alegria Pra todos nós Pra todos nós Sempre que te vejo me ponho a pensar Qual é a tua e qual é o meu lugar Se eu vou pra cima diz que é muita pressão Mas se não faço nada eu abro chance pro ladrão Tô em cima do muro não sei mais o que fazer Nosso tempo já passou deixar minha vida acontecer Agora você volta pedindo por favor Menina me desculpe já não é mais o meu amor Se quiser sentir Algo que te faça sorrir Algo que te faça sorrir Me deixa entrar no teu coração Pra poder te mostrar Que é simples assim Vem pra perto de mim Mais um refrão baixinho Se quiser sentir Se quiser sentir Se quiser sentir Algo que te faça sorrir Me deixa entrar no teu coração Pra poder te mostrar Que é simples assim Vem pra perto de mim Joãozinho Vai lá João João Rodízio, rodízio, rodízio Cada dia a gente inventa um jeito diferente De fazer um Tutkan Boa noite Brasil Beijo 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 Mãe Queria agradecer Por todo mundo que manda os Twitters diariamente pra mim E eu acho que eu conheço Um milhão Eu acho que um milhão é meu Um milhão Não, não é sério Fico amarradão Com todo o carinho da galera E eu sempre que eu puder vou responder E sempre que a gente for se encontrar Quero falar com todo mundo E... É isso aí Vou tocar mais uma música minha então Seja de tamanho dele, cara Vamos ver Essa é linda Essa é demais Quero ir pro lado Vamo lá Eu vou falar mais Eu vou Dr. detrimental Eu vou falar mais Eu vou falar mais Eu vou falar mais Eu vou falar mais lk Ou para Senator Eu vou te compreender, pra dizer, quero você, por quê? Eu não falei pra você, eu não falei pra você Escavo, pode ler anglês, mas que eu me matem, de nem só falar inglês Falo um pouco de inglês, to understand, to comprehend I can't wait, shit in, shit in, oh yeah, I say we Me cantei pela cor do teu mar, me cantei pela cor do teu mar I can't take your eyes out of my mind Se nosso amor não pudesse encontrar, oh, oh, oh Dos teus beijos eu vou me lembrar Wow, earth and fire, man Earth, we, and fire Me cantei pela cor do teu mar, me cantei pela cor do teu mar Os teus beijos eu vou me lembrar Eu não falei pra você, eu não falei pra você Eu não falei pra você, eu não falei pra você O que vocês quer? Sentimento? Sentimento? Me dá o capo ali, Felipe Faz o sentimento então Ali queria mandar um abraço aí, sou o problema É que não sei, eu não consigo ver Eu não consigo me enxergar direito Oxo 70 A Lanziotti Valeu, obrigado Show de bola Fazer em mim Vamos lá O original dela foi gravado em mim no primeiro disco A introdução é assim Sentimento Você não sabe o que se passa aqui por dentro Sentimento para mim é documento E alguém que tem muito amor pra te ar Muito amor pra te ar Sentimento Tá no reggae, tá no roupa, eu desisto mesmo E por favor, desci, me desce o sentimento O que eu não quero é ter teu corpo sem amor Tudo sem amor Eu, quando te encontrar Quero falar de tudo que eu sinto Sei que posso me perder E entrar nesse teu labirinto Você me parou Você me parou E me pediu, meu amor Mandou eu encostar Fico feito esse teu labirinto E o meu momento É só vencer de conteúdo Sentimento Eu vou te subornar Eu vou te subornar E você não esconder E você não esconderá E terá no seu olhar E terá no seu olhar Sentimento E eu, quando te encontrar E eu, quando te encontrar Quero falar de tudo que eu sinto Sei que posso me perder E entrar nesse teu labirinto Você me parou Você me parou Pedindo, meu amor Mandou eu encostar Você que me encostou Pedindo um documento Mas só tem sentimento Eu vou te subornar Eu vou te subornar Com meu amor Eu vou te subornar Com meu amor Eu vou te subornar Com meu amor Eu vou te subornar A menina pode acreditar Nas coisas que eu vou te dizer Eu sou meio maluco, mas agora pode crer Que eu vou cuidar de você Não precisa mais sonhar Sem graça deixa acontecer Assim como você, a noite ainda é uma criança Que vai amanhecer Vou levar você As estrelas, o céu e o teu guarda Se você chorar, vou te entender Vou te namorar Vou te namorar A menina pode acreditar Nas coisas que eu vou te dizer Eu sou meio largado, mas maluco Mas é certo que agora eu vou cuidar de você Não precisa mais sonhar Sem graça deixa acontecer Assim como você, a noite ainda é uma criança E vai amanhecer E vai amanhecer E você As estrelas, o céu e o seu guarda Se você chorar, vou te entender Vou te namorar Vou te namorar Eu sou meio maluco, mas agora pode crer Que eu vou cuidar de você Vou te namorar Vou te namorar Aí Toca Star Fix, acabei de tocar Star Fix Manda um beijo pra mim Manda um beijo pra mim Então tá, agora é a vez do Vitor Clay, Chayane Tidra Do Fop Club, tá aí Vai lá Vitor, manda a bala aí Escolha aí, escolha um aí Talvez escolherá Sabe, mano Porra Manda bala Deixa eu ver Escolha aí Escolha aí Escolha aqui, Chayane Vai lá, manda aí Vamos voar Deixa eu ver o que a galera tá falando só um pouco Opossos Mandar um abraço aí pra toda raça aí Que me segue no Twitter Arroba Vitor Clay Siga, arroba Vitor Clay Mano, tá louco Que me segue aí Mandar um beijo pra todo mundo aí Luz a brilhar Estão pedindo luz a brilhar Luz a brilhar Eu vou tocar no final Vou tocar, vamos voar agora Vamos voar Vamos voar Vamos voar, vamos voar, vamos voar Jogar a raça pro alto Que eu vou cantar Vamos voar, vamos voar, vamos voar Jogar a raça pro alto Que eu vou cantar O que seria mais belo que ter você Do teu olhar ao teu sorriso Eu quero provar do seu melhor Eu quero te levar pro meu paraíso Não, me olha desse jeito Não, olha assim pra mim Desse jeito você me deixa louco Desse jeito eu chego ao meu fim Vamos voar, vamos voar, vamos voar Jogar a raça pro alto Que eu vou cantar Vamos voar, vamos voar, vamos voar Jogar a raça pro alto Que eu vou cantar Eu já tentei de tudo por nós Mas você só escuta o som da sua voz Não adianta ser tão egoísta Abandonar tudo a sua vista Eu nunca vi você sorrir Eu nunca vi você chorar Então venha comigo, meu bem E vamos voar, vamos voar, vamos voar Vamos voar, jogar a raça pro alto, que eu vou cantar Vamos voar, vamos voar, vamos voar Jogar a raça pro alto, que eu vou cantar Já tentei de tudo por nós, mas você só escuta o som da sua voz Não adianta ser tão egoísta, abandonar toda a sua lista Eu nunca vi você sorrir, eu nunca vi você chorar Então venha comigo, meu bem E vamos voar, vamos voar, vamos voar, vamos voar Jogar a raça pro alto, que eu vou cantar Vamos voar, vamos voar, vamos voar Jogar a raça pro alto, que eu vou cantar Corre, barulho e barulho Participação da Chicama no backing vocal Agora é vez do João Vai lá, João Quer como participação da Chicama ou não, João? Participação da Chicama Todos querem participação da Chicama ou não? Olha a Lau Benucci Fala meu nome, sério Pô, a Lau é super carinhosa Beijo pra Chula, beijo pra Lorena Beijo pra Lorena, Ana França É, pra galera Cadê a FIFA? A FIFA Pra todos os fã-clubes, não se matem, se amem Aê, manda um beijo pra mim Ô, manda um beijo pra mim Já sumiu Constança Armandinho, lembra de mim A Bruna Faraco Aí, Bruninha Faraco Olha, olha o Cavazzi Olha o Cavazzi Na real, é nem Big Brother, não é o Twitter, não é, cara? Ó o Cavazzi, Cavazzi, aí Cavazzi Que legal Mário Felipe Tá aí a Mário, é Mário, é Mário Tá aí a Mário Tá aí a Mário Vamos lá então Joãozinho, o que você vai fazer? João Coiote lindo João Coiote lindo Olha aí Eu já na Mário, já aí? Vamos lá então Vem lá 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 � And give it to me one time And give it to me two times Give it to me three times Give it to me four times Boa! Direito ao microfonezinho Eu não consegui parar de rir Cara, tu sabia que Se tu ver alguns clipes dos Beatles Eles usavam isso direto, cara Eles botavam um prato de bateria Na frente da câmera, assim Muito longe do baterista, cara E aí ficava um efeito, assim, no clipe E aqui a gente tá fazendo Eu tenho um chaveirinho que é um microfone, ó Olha só como... Aqui, ó Altos micro, cara Aqui, ó Que microfonezão, hein? Oi, vai, eu vou pra baixo Mas, amigo, vai, vai, vai Vem pra cá, mano Vem pra cá, mano Vem pra cá, mano Vem pra cá, mano Acham que ia ganhar um milhão de reais Vamos lá, então O que vocês querem ouvir, galerinha? Vamo lá Bem lindo Manda pro sol loiro Sol loiro, vai Sol loiro Sol loiro Tem que dar uma finadinha na viola Dá uma finadinha pra mim, refri Você passa na afinadora aí Te sinto tão longe, 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 longe Mas vou ser honesto Prometo ser correto, pois eu sei que com você o papo é reto O amor da minha vida Minha conquista Você é uma ilha Você é uma ilha Onde as ondas quebram perto Esse mar azul eterno Tem um sol loiro que ilumina Você é minha mina Te sinto tão longe, 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 longe Mas vou ser honesto Prometo ser correto, pois eu sei que com você o papo é reto Na mão, vai Amor da minha vida Minha conquista Você é uma ilha Você é uma ilha Onde as ondas quebram perto Esse mar azul eterno Tem um sol loiro que ilumina Você é minha mina Meu sol loiro positivo Ao teu lado posso ser quem sou Eu sei que eu fui eu quem nasceu Eu sei agora Cristo Amor da minha vida Minha conquista Você é uma ilha Você é uma ilha Você é uma ilha Onde as ondas quebram perto Esse mar azul eterno Tem um sol loiro que ilumina Você é minha mina Se sinto tão longe, longe, longe Mas vou ser o meu amor Perto, perto, perto Com você o papo é reto Você é minha mina Você é minha sinta Você é minha sinta Você é que me ensina a sério Você é meu mistério Você é meu mistério Você é que me fascina Você é que me ilumina Estou doido Estou doido Cositivo amor Ao teu lado posso ser quem estou Com você o papo é reto Vitor Clay Dois amores Dois amores Dois amores Dois amores Eu sei que já não estamos Mais como antes Eu sei que novamente a gente vai se encontrar São os dois amores São os dois amores que estão distantes Dois amores Dois amores Mas essa tempestade um dia vai terminar Se encontrar Está escrito no olhar Eu lembro que eu dizia que era pra sempre Mas o nosso amor chegou ao fim E agora toda noite eu sonho com você Até o momento em que vou poder te dizer Vai, é Dois amores são perfeitos Cada um com seus efeitos Dois amores ainda podem se encontrar Está escrito no olhar Dois amores Dois amores Dois amores são perfeitos Dois amores são perfeitos Cada um com seus perfeitos Dois amores são perfeitos O que está escrito no olhar, o que está escrito no olhar, o que está escrito no O que está escrito no livro? Pudeste caber aqui nessa canção, seria tão bom cantar pra você, cantar pra você Filho do sol, tua simples presença me faz renascer, me traz toda a paz pra que eu possa viver Mais de leve, não fique assim que o tempo irá chegar, pois com você meu mundo parece girar Feche os sentidos e acredite que a vida se pode levar mais de leve, mais de leve Mais de leve, mais de leve Azul do mar, farol que me guia pro mundo melhor Teu céu é maior do que eu possa entender Me leva, me ensina a acreditar, espero o teu sonho sonhar, e o tempo ensinou pra deixar rolar Mais de leve, mais de leve Não fique assim que o tempo irá chegar, pois com você meu mundo parece girar Feche os sentidos e acredite que a vida se pode levar mais de leve, mais de leve Mais de leve, mais de leve, mais de leve, mais de leve Não fique assim que o tempo irá chegar, não fique assim que o tempo irá chegar, pois com você meu mundo parece girar Feche os sentidos e acredite que a vida se pode levar mais de leve, mais de leve Mais de leve, mais de leve, mais de leve A vida, mais de leve Demais! Leve! Ben,conzeira Coisa linda Por favor, o que quero ouvir agora? Armano tampando o lindo do coiote Pô, eu tava tentando fazer um ângulo que pudesse aparecer o braço do sol do violão O João cantando, gente, desculpa Agostinho e Nica Deixa o lindo do coiote cana cantar Ô, Agostinho Aí, Agostinho É o Agostinho Você aparece tudo Vê se dá Isso aí Olha ali, Fichai Agora sim, agora quebrou Agora aparece todos, né? Nós vamos ficar aqui, né? Só lá de ficar aí, Gigi Não, eu vou no meio da voz Vamos ver Vamos tocar o quê aí? O que vocês querem ouvir? Casa do Sol Casa do Sol Pode ser a Casa do Sol que a gente não toca mais, né? Nos shows, né? Casa do Sol Vamos lá, então Vou achar aqui um pouquinho Aí Quando chega o entardecer É impossível não lembrar de você Dos momentos que juntos passamos ao sol No temporal você estava também ao meu lado Na grama Na areia de santa Num fim de semana Batendo Na Casa do Sol Pra amanhã Pra amanhã Pra amanhã nascer feliz Quando chega o entardecer Quando chega o entardecer Quando chega o entardecer É impossível não lembrar de você Dos momentos que juntos passamos ao sol No temporal você estava também ao meu lado No temporal você estava também ao meu lado Na grama Sem dia sem você Lembrado que eu beijo saudável e pedindo um abraço pra que esse Todo sol vai voltar a você Todo sol vai voltar a você Quando chega no entardecer É impossível não lembrar de você Dos momentos que juntos passamos ao sol No temporal você estava também ao meu lado Na cama, morrer na pracinha no fim de semana Batendo na casa do sol Pra amanhã nascer feliz E a melancolinha das ondas Quebrando sozinha sem você Lembrando que eu vejo saudado E pedindo um abraço aquecer Todo sol vai voltar a você Pra você Todo sol vai voltar a você Todo sol vai voltar a você Fazer uma casinha no alto do morro Agora eu queria chamar o Victor Clay Pra cantar um som pra galera no rodízio Fazer uma música em inglês minha Que se chama Se chama Sunshine Eu vou deixar aqui conhecer a gente Sunshine É Yeah Hello Sunshine Don't be afraid Everything will be alright Don't stop the fact That life goings on No matter what happens It happens You will win Everything that you lose You recover No matter what happens You will be able to fight Then I will be there The sun's shown And you have the power To turn alone When these things Doesn't make sense To anyone Makes sense to me Yeah Yeah Hello Sunshine Don't be afraid Everything will be alright Don't stop the fact Don't stop the fact That life goings on No matter what happens It happens You will win Everything that you lose You recover No matter what happens You will be able to fight Then I will be there Yeah The sun's shown And you have the power To return alone When these things Doesn't make sense To anyone Makes sense to me The sun's shown And you have the power And you have the power To return alone And you have the power When these things Doesn't make sense To anyone Makes sense to me Yeah 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 Makes sense to me Yeah 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 Hello Sunshine Ae Ae Um abraço aí pra toda a galera aí Joãozinho vai comandar agora vai 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 Alô galerinha da 11 olha só A gente já tá Tá fechando uma hora agora Quero dizer pra vocês que a gente aumentou a conexão aqui agora aqui de casa É Graças a Deus agora a internet tá rodando super bem É Ó João tô dizendo aí que foi o gol do Corinthians Vai Caralho Ae O que que o Corinthians tá jogando hoje cara Nacional Libertadores Ah o Nacional de Montevidéu Para vai Libertadores? É Ah teu timinho tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Corinthians e Libertadores não dá certo Não dá certo Tchau Alá, 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 alá. Alá, 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 alá. Eu vou fugir do rosa norte. Continuar comigo. Oi, o brilho dos teus olhos. Do que mexeram comigo. Abra a porta do teu logo. Eu quero estar contigo. Não vai dar por nada. Tua onda, no meio do teu rito Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá no céu daquele ovo Comis mil farraquinhas Quando eu fico em frente ao fogo Bebendo aqueles ninho Eu vou andar nesse mundo Vou dormir cedinho Pra acordar no rosa norte E surfar sozinho Quero teu amor Ao amanecer E acordar me beijando você E ao andar no mar Vou pedir ao céu Quem anja, potê já meu bem Quem anja, potê já meu bem Aló, aló, aló Aló, aló Galera, então tá, tamo chegando ao final da nossa volta de novo, as TweetCans aí, tamo começando a temporada das TweetCans novamente, a gente passou um tempo aí, muito compromisso, e agora que a gente tá com a conexão aqui, com toda a equipe trabalhando aqui, agora a gente tá super tranquilo agora pra fazer as melhores TweetCans, pelo menos duas aí por mês a gente vai fazer. Hoje sei que não foi um bom dia no meio do futebol, né, vários jogos aí, galera tudo assistindo o futebol, e queria passar a agenda pra vocês, vamos ver a agenda de Armandir Banda, esse final de semana, 13 e 14, a gente vai estar em Rondônia, alô Porto Velho, alô Ariquemes, depois a gente vai pra Buenos Aires, Madreoplata, Montevidéu, La Plata, Rosário, depois, depois, é, Gravataí, tem mais um ali que eu não posso falar, porque não foi confirmado ainda, antes de Gravataí, mas já estamos em negociação. Daí tem 11 e 12 também em negociação, como eu não posso falar ainda, depois a gente vai pra Braga, Portugal, e pro Porto, em Portugal, no dia 15 e 17 de maio. Depois tem a Fenaquive, em Farroupilha, tem Santo Amaro, da Imperatriz, dia... depois tem um show em Santos também, Santos, São Paulo, aí no dia dois, dia dois de junho, Santos, São Paulo, não, dois de junho, depois de dia oito de junho, Manaus, Nova Prata, não tô enxergando aqui a gênera, tô meio seco, o Armando tá ficando velhinho, tá meio seco, continua magrinho, Armandinho, gravataí, vai rolar, tá confirmado, parece que é snack, né, snack bar, isso aí. Galera, queria agradecer a todos aí, quero deixar então pra fechar com vocês aí, uma de cada um, uma do João, uma do Vitor, tá? Valeu, galera, beijão pra todos, tchau, tchau. Vai, vai. beijo, beijo Tissi, beijo Tissi, Falando pra vocês E Faustão Dê comentários Faustão Você é demais Vamos lá aí Eu vou tocar uma música então Em homenagem ao meu irmão Composição dele, Mário Teto Grande cantor, compositor Qual é a música? Uma nota para Armando Qual é a música? Esse aqui é o troféu do qual é a música do Silvio Santos Que eu ganhei Tive o privilégio de ganhar esse troféu aqui Qual é a música? Silvio Santos Clássico, meu irmão É, que irado Qual é a música? E eu ganhei o qual é a música, galera Aê, é ponto É ponto para o Armando Mas qual é a música, João? Vai, solta Meu Já sabe sambar Já sabe ser feliz Sem se preocupar Não penso que diz Já virou noite Na areia da praia Viu o sol nascer O sol nascer O sol nascer Sabe no seu coração A vida é feita pra viver Pra viver Ela se arrumou Outra noite Na balada Cometeu voltar Só depois da madrugada Ela se arrumou Outra noite Na balada Cometeu voltar Só depois da madrugada Amor não tem idade Se ela chegou mais tarde Ninguém se não mais sabe Se divertir de verdade Amor não tem idade Se ela chegou mais tarde Ninguém se não mais sabe Se divertir de verdade Ela se arrumou Outra noite Na balada Cometeu voltar Só depois da madrugada Ela se arrumou Outra noite Na balada Cometeu voltar Só depois da madrugada Joãozinho 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 Vale aí Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Então tá Valeu galera Vou fazer a última E que tava pedindo Opostos Ah, Luz a Brilhar Também tem Pô, do clipe É, claro Não, vou fazer a do clipe Vou fazer a do clipe Entra lá www.vitorkley.com.br E vocês vão ver o clipe De Luz a Brilhar É a música que vou tocar agora Muito bem Quero estar com você Até o dia amanhecer Quero estar com você Quando raiar o sol Na escuridão Você é o meu farol Será que um dia a gente vai se encontrar No outro lugar No outro lugar No outro lugar Bem melhor Será que um dia tudo isso vai passar E eu vou te levar Pra conhecer o meu mundo Quero estar com você Até o dia amanhecer Quero estar com você Quando raiar o sol Na escuridão Você é o meu farol Eu olho pra lua E vejo o seu olhar É o que me faz imaginar Uma noite que é dia E as estrelas vão brilhar Nesse céu azul Vão voar Por cima De nós dois Quero estar com você Até o dia amanhecer Quero estar com você Quando raiar o sol Na escuridão Na escuridão Você é o meu farol Na escuridão Você é o meu farol É uma estrela Que vai brilhar Você é o meu farol Uma luz Que vai me iluminar Você é o meu farol Na escuridão Você é o meu farol Na escuridão Você é o meu farol Na escuridão Na escuridão Na escuridão Valeu galerinha Amanhã eu vou estar na TV com Quem quiser assistir lá pelo site da TV com Às 8 horas da noite Vai estar na TV com Com TV com TV com TV com Vitor Clay TV com TV com TV com Com Vitor Clay Que horas que é a TV com 8 horas da noite A noite? É Sério? Aham Que legal Que massa né Que massa Galera amanhã 8 horas da noite TV com Vitor Clay Valeu Valeu Galera sigam Arroba o João Coiote Arroba o Vitor Clay Falta tu cara Eu quero ganhar um Eu quero ganhar um milhão A Ruxi vai ganhar um milhão de reais Vai ganhar um milhão Valeu galera Tão todo mundo feliz aqui Mora Astral Tá Tá lindo cara Sabe Armandinho vem pra Floripa Tô com saudade de Floripa também Moro do lado Mas faz um tempo que eu não vou Tenho viajado demais Muito show e Tenho tido tempo pra fazer nada Alô Mostardas Valeu cara Vamos acabar então Correr o juro Então Daria o violão A saideira Vambora Vamos dar retweet então Tá em dois mil e quarenta e dois Eu juro Vamos retweetar Vamos chegar Vamos tentar chegar Aos três mil aí Vambora Vambora Beijo 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 Tchau 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 Estamos tão longe, tão perto e tão bem E os anjos dizem amém Fiquei trabalhando até a tarde Mas não vou dormir sem dizer Eu juro, te juro, amor eterno Eu juro, te juro, amor eterno Estamos tão longe, tão perto e tão bem E os anjos dizem amém Fiquei na função de a tarde Mas não vou aqui nem sem dizer Deus, eu juro Dijo o amor eterno Deus, eu juro Dijo o amor eterno Sem você aqui Paraíso sem dor Sem você aqui Minha vera sem flor Deus, eu juro Dijo o amor eterno Deus, eu juro Dijo o amor eterno Semana que vem Vai ficar tudo bem Já tá combinado Nós dois, mas ninguém Tem um fogo, um violão Um incenso, um carinho E um óleo divino Pra ir mais além Eu juro Te juro amor eterno Valeu Tchau Game Center Match Tchau Tchau Tchau